Já tô com minha estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou, já tô com pena de nada Não vou mais voltar Já tô com minha estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou, já tô com pena de nada Não vou mais voltar Oh baby, não se engane, não me trate assim O tempo é curto, você tá com a mim Pense com o coração e você vai entender Eu tô cansada desse graça, não aguento mais morrer A vida não para, vou passar E o seu problema não está em mim E o seu problema não está em mim Já tô com pena de nada Não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou, já tô com pena de nada Não vou mais voltar Já tô com pena de nada Não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou, já tô com pena de nada Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Me maltrata, me chama, não diz nada Vou botar os pés no chão e seguir na estrada Não pense que o destino é assim tão cruel Na vida cada um represente seu papel Não quer seu tempo nessa confusão Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão Já tô com pena de nada E não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pena de nada Não vou mais voltar Já tô com pena de nada E não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pena de nada E não vou mais voltar Vou-me embora Eu vou-me embora Vou-me embora Simbora pro sol Embora Simbora 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 pro sol Que tudo é legal Simbora 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 pro sol Que tudo é legal Simbora pro sol Já por que tudo é na estrada Não vou mais voltar Eu já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Eu não vou voltar pra mais 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 Não vou botar nunca mais